Silver Banshee, em sua forma humana, está preparando o café da manhã para o namorado quando é atacada por Graft. Ela ativa seu poder, mas Graft a impede com kriptonita alterada. Enxerto ameaça as pessoas que Silver Banshee ama para que ela trabalhe para ela. Na ilha de Stryker, Lex ouve uma conversa entre presidiários e tenta matar aquele que pensa que Batman é melhor que Superman. Mais tarde, o Homem de Aço interroga Lex por suas ações e diz a ele para finalmente revelar o segredo do Dr. Fary Graft. Quando Lex chegou à Metropolis pela primeira vez, ele percebeu que os sem-teto estavam desaparecendo e descobriu que o Dr. Fary Graft estavam fazendo isso. Ele os atacou, libertando o sem-teto e destruindo o laboratório. Após mais questionamentos, Lex conta ao Superman a localização do antigo laboratório. Ele investiga, encontrando-o ainda destruído e abandonado, mas também encontrando um projeto para o projetor Phantom Zone. Lex diz a ele que é uma armadilha, e então Silver Banshee ataca. Enquanto isso, Lois e Jimmy se encontram e começam a falar sobre Marilyn Moonlight no momento em que Superman invade as ruas lutando contra a série.